Dá-me amor a sangue e mal ao meu Boa noite a todos Iniciando mais um estudo de berimbau Todos bem-vindos Iniciando mais um estudo 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 Iniciando m'á MAYHRO INIJANE Iniciando mais um estudo Iniciando mais um estudo Iniciando mais um estudo N蛋a Iniciando mais um estudo Ok, ok. 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 Ok, ok, ok. 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 de quatro tempos para a segunda, quatro compassos de tempo para a terceira e quatro compassos de tempo para a quarta. Se faltar um ou se sobrar um, você já vai tirar quem estiver acompanhando, seja outro birimbau ou qualquer instrumento, entendeu? Essa é que é a matemática da música. Você tem que encaixar, mesmo que você dê uma ajeitada, né? Faça uma gambiarrazinha, mas você tem que acabar naquele tempo e começar no tempo seguinte, senão não dá para acompanhar, fica difícil acompanhar, tá? Por isso que Amazonas é tão complicado, que ele tem um tempo meio... Mas dá, mas dá com esse recurso que a gente criou, dá para fazer Amazonas também encaixando com qualquer outro toque. A ALBOAR A ALBOAR A ALBOAR BUNHEO Música Enquanto você treina o Amazonas aí, deixa eu fazer uma vez com a Laura Deixa eu fazer na primeira partezinha, a primeira e a segunda É melhor ficar só na primeira por enquanto, eu acho Então é, você vai colocando uma coisa em ver aqui Oh Música 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 Tô saindo do tempo? Música É, 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 é um, é um Eu tenho que tirar ele com o metrômetro Preciso melhorar Eu sinto que ele não tá bom Eu não tô conseguindo, eu tenho que descobrir aonde que eu tô errando, aonde que eu tô me adiantando ou atrasando Deixa eu ver se eu desculpo, toca aí Música Música Não, eu não tô vendo o erro O que tá acontecendo, o que eu acho que tá acontecendo é o seguinte Você, talvez se você tirar o meu som E tocar com vontade, cantar, fazer o que, tocar, cantar, o maculelê Eu acompanhando aqui, sem você, se incomodar com o delay Porque o que eu acho que tá te atrapalhando é o delay Tá tocando o maculelê aqui Música Música Se inscreva no canal 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 Aí a segunda parte Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Onde você está Se inscreva no canal E essa aí E aí E aí